Vamos começar por aceter à plataforma de e-learning em ead.ipeleria.pt. Na página da autenticação deve colocar no campo nome do utilizador o nome ou número que se encontra à esquerda do arroba do endereço de e-mail institucional. Portanto, vamos colocar o nome e depois a senha. Estas credenciais são as mesmas que são utilizadas para aceder a todas as plataformas do Politécnico Playguia. Antes de selecionar o botão entrar é fundamental concordar com as políticas de acesso à plataforma. Selecionar o link Entendi e por fim clicar no botão entrar. Na página de entrada, também chamada de painel do utilizador, existem vários blocos. Temos o bloco à esquerda, temos um bloco central e temos blocos à direita do ecrã. No bloco lateral esquerdo, encontra-se o painel de administração, com opções relativas à página onde a pessoa se encontra. Neste bloco, temos também o painel de navegação, que lista as unidades curriculares do utilizador e apenas as que já foram disponibilizadas pelos docentes. No bloco central, temos a árvore de conteúdo, onde são apresentadas as hiperligações para atividades ou recursos. No caso do painel do utilizador, são apresentados dois blocos. O primeiro, relativo a aviso da plataforma de e-learning, e o segundo com as unidades curriculares, onde o utilizador se encontra inscrito. À direita, nesta página, temos o bloco de acessos rápidos, para estudantes, para docentes, e também ainda a possibilidade de aceder aos anos leitivos anteriores, caso o utilizador esteja inscrito e caso os docentes tenham as UCs disponibilizadas. Temos também um bloco de calendário, onde são integradas todas as atividades definidas nas várias unidades curriculares e, claro, se os docentes definirem as atividades no módulo. Posto isto, vamos então entrar numa unidade curricular e vamos ver como está organizada e como se navega. Temos, no lado esquerdo do ecrã, mantém-se o bloco de administração e o bloco de navegação e, na área de conteúdo, temos então os links para as atividades. Vou clicar no recurso. Neste momento, eu cliquei no recurso chamado livro, que tem vários capítulos e, para navegar neste recurso, surge do lado esquerdo o índice deste recurso. Portanto, tenho aqui várias páginas. Para navegar entre as páginas, eu posso selecionar os links das páginas que estão no índice. Também posso navegar com as tetas para a página anterior ou para a página seguinte. Também, quando estamos dentro de um recurso ou de uma atividade, temos a possibilidade de avançar para o recurso ou atividade anterior e seguinte. Também podemos selecionar um recurso ou uma atividade específica na caixa de seleção Ir Para. Para voltar para a página inicial da UC, basta, aqui no caminho, clicar no nome da UC, portanto, que neste caso é a ambientação ao bloco. E regresso à página inicial da UC. É fundamental navegar sempre pelos links da plataforma e nunca navegar pelas teclas de retroceder ou avançar do navegador ou browser. Esta navegação poderá implicar perda de informação, por exemplo, em submissão de trabalhos, fóruns, testes, ou seja, tudo aquilo que previu uma interação ou uma submissão do utilizador.